e os créditos galera quem não é inscrito no canal se inscreve aí deixa o like aí para nós deixa o like fôdeu né fôdeu Fodeu Tarde 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 Nossa, só tomei no cu só Nossa, mas nós se fodeu, velho Nossa 1500 contos Se foder Nossa, que bosta encosta Pra cada um Que? Passou outro caminhão, velho Do jeito que vocês passaram Eu passei junto, nem vi 1500 pra cada um Que ultrapassagem é essa, velho Arrecadados, né? Porra, que multa Tem multa? Tem multa de 1500? Faixa contínua, né? Agora é 3k já essa multa? Tem de 3k? Arrecadados, cara Arrecadados Nossa, mano Por isso que eu não ando de carro Ô, ô, ô Ô Calma, rapaz Não vê Calma, irmão Passa a segurança ali Sou colega Relaxa Vou levantar Posso sair da moto? Posso? Não, cara A claridade A claridade não dá pra ver ele aqui Eu vi só Cara, o cara de touca Ele queria muito ser policial, né? O outro carinha que tá sem touca Ele é mais de boa, né? Ele tá ali mais cegado, cara Ele viu só Talvez uma oportunidade De, né? De ter um trampo Da hora ali, né? O outro cara Tem um policial Tem um policial Que vive a profissão Olha lá 130 Comemora 130k na tribuneira Olha lá Ele tá subindo Olha lá Subindo Empurra Empurra o 135 Olha lá Nossa, cara Puta merda Nossa Nossa, cara E aí, grande E aí, grande Sério mesmo, cara Vocês não tem postura, né? A moto Nossa, cara O senhor será revistado Nossa, cara E como toca, né? Porra Valentino Rossi Porra Ó Eu não sei Eu não sei Quanto é essa via Mas, tipo assim Pra carro 120 130 Nem é tanta coisa Tá ligado, velho? Nem é tanta coisa Deve ser 80 Deve ser 90 Mas, tipo Não é Tipo assim, velho É que Pro cara Pro cara ali Parecia Que ele tava num rolê De, tipo 280 por hora Não parecia Que ele tava num rolê De 280 por hora Tipo O cara tava na good dele, velho Né? Tipo Não é Parecia que o cara Tava no rolê Da vida dele Mas, tipo 130 É um 140 moral É um 140 moral Mas, tipo Né? Ele nem Velho Ó Ó lá E o serviço ali Ué Ué Ué, mas peraí E aí E aí? Ué 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 E aí, cara? E aí? Porra Tá vazou, hein Cidadão Qual o serviço aí, velho? Aparentemente Tem gente dando carteirada aí, hein? Ó Tô meio atrasado, pô Jamais Eu não corro da polícia, não, pô Porque a habilitação Tem que fazer Renovar Em dezembro agora O policial não percebeu? Aquilo é carteira do quê? Pode chamar a capacete Tá Peserto? PM Prendeu minha moto, cara Cara do céu Não tô gritando até agora, velho Nossa, tá indo embora a pé, cara Polícia militar Prendeu minha moto Tá indo embora a pé, cara Mano do céu Aí é pai, hein? Tem que trabalhar agora Aí é pai, cara Foda, cara É que a moto tá com os impostos Tudo pago, velho Só que eu não consegui Rodar o documento Porque tem uma multa Aí não rodou os documentos E ele ligou lá na central Mano, ó Aí aqui Não é nem Não é nem Não é nem Uma lição Nem nada É uma reflexão Tá ligado? Porque isso pode acontecer Com esse brasileirinho Pode acontecer comigo Pode acontecer com você Tá ligado? Você fala assim Pô, Ragal Minha vida tá tudo dando errado Tá ligado? Tá tudo dando errado Eu sou um cara Que eu não tô com sorte Tipo, esse cara Ele é um trabalhador Tá ligado, velho? Né? Ele é um trabalhador Ele tá na tranquilidade dele Ele tá na caminhada dele Aí às vezes ele tá num momento Que não tá tão legal Que ele tá falando aí Tomou a multa Tava indo pra casa Tava indo pra casa Não é? Tipo, porra O cara Tipo, se ele precisa muito Dessa moto pra trampar Ele não podia Tá nos 60 Nos 80 Sossegado Indo pra casa Na tranquilidade, velho E aí, porra Sei lá, velho Daqui um tempo As coisas melhorou Tá sobrando Porra Daqui um tempo Vai que o cara consegue Até tá num rolê De autótromo Tá ligado, velho? Numa pista pra correr de moto Com uma moto legal, saca? É isso que eu tô falando, velho Tipo Tem momentos na vida Que você precisa se ajudar, cara Saca? Você precisa se ajudar O cara, ele foi de 130 A a pé Em questão de minutos, velho E é culpa dele, cara É culpa dele É culpa dele, cara Olha lá Falando que a moto tá atrasada Amanhã eu vou ter que ir no decanto Tentar recorrer Olha lá Nessa daí O patrão dele fica bravo O cara perde o emprego Porra, cara Grande porte Tá Cara, é na zona leste, né? A entrada da zona leste Isso daqui, não é? É É a entrada do Tatopé aqui Aqui vai pra É, não é? Vila Prudente, não é? Não é? Porra, velho Aí, ó Esse campão Já joguei bola nesse campão Campão de terra firmeza, velho Né? Aqui já é radial, velho Olha aí, velho Que beleza, velho Que beleza Salim, pá Que fique, cara Que fique Eu morava Eu morava mais pra frente Aqui pra direita Eu já morei Mais pra frente Aqui pra esquerda Eu já morei Ué, e aí, camarada Ué, ó, mó tona, né, cara? Mó tona, hein? Os malucos da moto de trás Tá com você ou não? Tá? Ô, Billy, tá com ele Desce aí, desce aí Ó a camiseta, ó a camiseta Pudine Youtube, né? Isso Tá ligado Vamos voltar lá Vamos voltar lá? Pode, volta Pode voltar Te balizo Te balizo ali Aí, ó Tá vendo? Ó Porra Aí 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 E aí E aí É correto isso daí? Tu não pode fazer isso daí Né? Acompanhado Ou desacompanhado E aí? Tu pode meter essa meia volta Pegar a contramão E ir pra onde quiser Seu policial Pode, né, cara? A cor dessa moto Qual é a cor dessa moto? Né? Pode? Pode porque é policial Ele deixou Pode? Então pode Com certeza Mas e a cor? Que cor que é essa moto? É ouro? É dourado? Youtuber pode, né? Youtuber pode Cara, olha lá Olha lá Porra O vídeo vai ficar legal pra caralho, mano Olha lá Porra Mó esticadão, cara Na contramão, ó Aí Oxi Caramba, velho Que moto Porra Porra Caralho Parece um Transformers Olha Caramba, velho Moto linda, né? Zona Leste, velho Zona Leste, cara A Zona Leste A Zona Leste O pessoal fala muito da... Peraí É... É... A Zona Leste Tem coisas Que só a Zona Leste Em São Paulo Tem, velho Cara, é normal Você vê uma moto dessa Ferrari Dessa cor Rola Teve uma época Que ali Anália Franco O próprio Tatuapé Era o lugar Que tinha mais Ferrari Na América Latina, velho Tô falando pra você, velho Tô falando... Ah, vá Ah, vá Tô falando, mano A Zona Leste É um rolê insano, velho Você vê coisas na ZL Que você não vê em outros lugares, velho E eu já... Pô, já andei por vários lugares, velho Você tá achando que é FIC Não é FIC, velho Não é FIC, velho Não é FIC, velho Imagina Imagina, ó Quem é nascido na Zona Leste É difícil sair da Zona Leste, velho Ninguém... Todo mundo que nasce na Zona Leste Quer ficar na Zona Leste E aí todo mundo da região inteira da Zona Leste Que ganha grana Porque, porra, imagina Seja São Paulo Tem muita gente que se dá bem na vida e ganha grana Quando o cara ganha grana E ele é da Zona Leste Aí ele quer morar Ou no Jardim Anália Franco Ou no Tatuapé, né E aí esses dois lugares, velho Mano É muito tenso, velho Você vê coisas ali na Zona Leste Que você não vê em lugar... Você não vê em lugar nenhum de São Paulo, cara Você não vê em lugar nenhum de São Paulo, velho Não é prova Eu tô falando pra você, velho Tô falando pra você, velho Pode virar de frente, todo mundo aí? Pode baixar a mão Tira os capacetes Não, tipo o quê? Cara, é meio que um... Como é que eu posso explicar? É meio que um salvo conduto Pra você poder ser... É... Poder ter uma certa qualidade de vida Mas não te caracterizar como playboy 100% Por exemplo Eu falo pra você, cara A Alphaville é muito menos playboy Que Jardim Anália Franco E eu posso provar Tá ligado, velho? Cara Jardim Anália Franco É insano É insano, velho É insano E todo mundo vai falar assim Porra, tu é da Zona Leste Não sei o quê É meio que... Eu tô falando pra você, cara Eu tô falando pra você, cara Tem muita coisa Tipo, você tem a liberdade O cara que tá na Zona Leste Anália Franco Tato a pé Tem muito menos assalto Tem muito menos criminalidade O tratamento é diferente, velho Você pode fazer coisas Você vê moleque andando de moto Suave Você vê cara andando Mano, você não é abordado, velho Você não é abordado Nesses lugares Se você tiver um carro firmeza, pá Dentro da Zona Leste É isso que eu tô falando E você não vai ser chamado de playboy Você fala Porra, eu sou ali do Tato a pé Eu sou ali do Anália Franco Você é meio que um salvo conduto Pra você poder ter uma qualidade de vida Eu tô falando pra você, cara Eu tô falando, velho Não é... É uma... Pô, velho Eu tô falando Eu morei lá muito tempo da minha vida, velho Muito... Tem... Tem... Colégios Tem colégios Colégio... Melhor colégio Um dos melhores colégios de São Paulo Você encontra lá Hospital foda Você encontra lá Tem tudo bom, velho Você não precisa nem sair do Tato a pé Barranalha Franco ali Tem tudo Tudo, tudo Tem shopping foda Tem... Porra, tem tudo que você imagina Tem restaurante bom pra caramba Você nem precisa sair, cara Tá tudo no seu bairro ali, velho Quem nunca morou lá Quem nunca viu lá Mano, é insano É insano E é zona leste, velho É zona leste A maioria Jogador do Corinthians Jogador que vai lá Cantor Músico Artista Mano Tem uns bagulho insano Tem uns apartamentos Umas casas Foda pra caralho, velho Foda pra caralho, velho Mas vocês não vão acreditar Porque vão falar Porra Zona leste NA NA Tô falando, velho Você não quer acreditar Não acredita, velho E é um bagulho No lugar, velho Mora lá Cara, o problema da zona leste Eu só não moro hoje Eu tenho vontade, assim De olhar e falar assim Cara A zona leste Eu só não moro lá Porque não tem infraestrutura Tão boa Quanto tem aqui Eu sou um streamer Eu sou um cara Que eu tô conectado 24 horas por dia Cara Aqui Foi um amigo meu Um amigo meu Que manja Ele falou assim Gal Você quer ser Reconhecido E você quer ser sério Você quer ser um streamer Sério Aí eu falei O que é ser um streamer sério Ele falou assim Você quer ser um dos maiores streamers do mundo Eu falei assim Eu gostaria Ele falou Então vai pra Alphaville Lá tem todos os servidores de internet Lá tem toda a estrutura Lá você não vai ter queda de luz Você não vai ter queda de internet E eu te garanto Eu quero achar Eu quero que você ache alguém Da plataforma Twitch Que consegue deixar a live mais online do que nós Tem um monte de gente Que toda hora Você vai ver um streamer Que ele fala assim Porra Tô com problema de internet Nossa Tô com problema aqui no meu bairro De não sei o que Nossa Tô com manutenção de não sei o que Cara Foi o que o cara falou Ele falou Mano Se você quer Fazer um rolê Se você quer ter uma qualidade No seu conteúdo Porra Desencana de morar Porque eu morava na Moca Eu morava no Tatuapé Eu morava na Anália Franco Já morei na Nasci na Vila Formosa Eu que Sabe que eu tava morando no Butantã E aí o cara virou e falou assim Mano Sai de São Paulo E vai pra lá Que lá vai ter a melhor infraestrutura pra você Aí eu virei e falei assim Eu vou Sabe que o que eu vou priorizar Eu fico dentro de casa Então eu vou Mas eu falo pra você O Alphaville Não chega aos pés Do Tatuapé Barra Anália Franco Não chega aos pés Não tem Um décimo Dos bar Foda que tem No Tatuapé Barra Anália Franco Não tem um décimo Dos rolê legal Que tem lá Não tem um décimo De nada Do que tem lá Eu falo pra você Demais Não tem nada Não tem Não tem Vila Formosa é nóis né Que a live caiu velho Porra Se você Tem uns lugar Restaurante japonês Barzinho Bar Bar de verdade Aquele bar que você vai chegar Aí você vai falar assim Porra cara Me dá um balde de original Nenhum bar vai virar lá pra você E falar Só tem longnecks Eu já fico maluco Cara Aqui eu vou em barzinho Às vezes Eu vou num lugar aqui de Alphaville Eu chego num lugar Você quer me deixar maluco Eu pedi um original E o cara falar que só tem longneck Cara Me dá vontade de levantar e ir embora Velho Não dá Já Quem passa por isso Velho Nossa Ah o original é mais 40 Caralho Olha o Coringa Olha o Coringa Vazou o Coringa Olha o Coringa aí Olha Não é Olha o Coringa Porra mano Olha o Coringa aí O de azul Parece Tá com quantos mil inscritos lá Olha lá Porra Tá com quantos inscritos lá Porra E o Coringa Tá com 500 mil Chegou lá Olá Troca like E tu E tu Coringa Tá com quantos Vai lá rapaz Vamos ver pra vocês lá Porra Olha lá velho Troca like né Olha Valeu Obrigado hein Porra Faz o meu estator de novo Tá bem direito Sei não Deixa eu ver Você vem com o motão na frente Vem dois malucos na tag atrás Para arrumar ele Porra velho É Madaliano aí ó Mano os cara Você vê Você vê Os cara pararam O maluco da Da moto dourada Porque tinha dois caras Numa moto atrás dele E eles acharam que o cara Ia assaltar o cara da moto dourada Ele não ia tomar em quadro Não toma Nessa região Tô falando pra você velho Ele parou o cara Porque ele achou que o cara Ia ser assaltado Você vê Ele é dessa área aqui Acabou encontrando a gente Viu o que ele falou Ele viu na frente Olha lá Viu dois na tag Olha lá Atrás Ele foi proteger o cara Na hora ele pensou o que Assalto né Olha lá Mas tá aí ó Belo trabalho Puxamos tudo certinho Moto tudo em dia Habilitação Documento Tudo certo E ele tem canal também Olha lá Soldado Madaliano Pode né Olha o seu canto Mano Os caras viram que tava dando merda Aí eles se juntam Pra decidir que eles vão atrás Pra ver que merda que tá dando Não é Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Curió né O Curió Olha lá Curió Olha lá Olha o Curió Olha o Curió Oxi Calma aí Calma aí Calma Calma Pode ligar Pode encostar ela ali ó Aí 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 o cara Deixa eu te engatar Calma Deixa eu te engatar Aí tá Aí tá com alguma coisa errada Tá com o documento Fora do Deu bagulho Aí vai ser guinchado E falar Porra velho Porra Tive mó azar Vai parça Empurra Olha lá Tomando um enquadro aqui de leve Sabia que ia dar a unha rapaziada Sabia né Sabia cara Sabia cara Homem é burro pra caralho né velho Homem é burro pra caramba Não é velho No geral assim velho Tipo você não vê uma megera nesses rolês assim velho Homem é burro pra caramba cara Enquadrou eu Olha lá E outro maninho da Ducati 1200 Mas graças a Deus tá tudo certo Rapaziada Trombos polícia Deu ordem de parada É só parar Não tenta fugir mano Você vai complicar a situação Vai ficar muito pro seu lado Olha lá Olha lá Consciente Noia do bem Noia do bem Olha lá Tá vendo Eu falo pra vocês cara A gente não viu nenhum Noia do bem Que parou e se deu mal A gente não viu nenhum cara Né Olha A gente não viu cara A gente não viu nenhum cara Vai ter Esse aqui tem cena pós-crédito Vamos ver Vamos ver Já tinha Europa De novo Olha lá Nossa 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 Já tomou em quadra aí já Caramba velho Já fui já voltei O cara tá tomando em quadra Ainda aqui velho Ai deu ruim papai Observações diárias Diretamente do X-Race Um abraço E quadro de moto Olha Olha O futuro